Boa noite a todos. Dentro de mais alguns dias, encerro meu mandato como presidente do Brasil. Mas, hoje, não estou aqui para falar do que foi feito no meu governo e de como foi feito. Isto cabe ao tempo demonstrar. Também não estou aqui para falar do que vivi e como vivi, e sim do que desejo para a vida de todos nós, que é o de termos um Brasil cada vez mais próspero e cada vez mais fraterno, cada vez mais igual. E nesta noite tão especial, em que ao lado da família e dos amigos, renovamos a fé e a esperança em dias melhores, dias que com certeza virão, eu quero, acima de tudo, agradecer. Agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade, a honra de servir ao meu país. Agradecer por Ele ter me dado serenidade para cumprir a missão que me foi designada. Agradecer por Ele ter me permitido fazer valer a ordem e progresso estampado na nossa bandeira e que se tornou a marca da nossa gestão. Agradecer a minha família por ter me ajudado a vencer os desafios que se apresentaram pelo caminho. Agradecer aos meus ministros, a toda a minha equipe, homens e mulheres de valor, que estiveram em todos os momentos ao meu lado e sempre me ajudaram a dar a volta por cima. E, é claro, agradecer a todos os brasileiros, indistintamente aos que me apoiaram e também aos que não me apoiaram. Porque democracia é isso, é poder pensar e provar que é possível fazer mais pelo Brasil e pela vida de todos, independentemente das dificuldades, das barreiras impostas. Aliás, foi o que me deu ainda mais força para seguir em frente. Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista feita. E tenho certeza, gostaria de ter dado um Brasil ainda melhor a todos vocês. Mas também pode estar certos de que não poupei esforços nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor do que aquele que recebi. Ficam as reformas e os avanços que já colocaram nosso país em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. De coração, de coração mesmo, o meu muito obrigado a todos vocês e uma feliz noite de Natal. Fiquem com Deus, fiquem em paz.